No último vídeo, nós estávamos tratando de um sistema de partículas, especificamente a rotação desse sistema. E nós já discutimos em vários vídeos antes que é possível separar coordenadas internas e externas do sistema e a energia cinética interna e externa. Nesse vídeo, como o foco agora é rotações, vamos introduzir torque e momento angular e vamos demonstrar que o torque e o momento angular também é passível de se decompor em um torque interno e um externo ao sistema onde interno significa o torque em relação ao centro de massa e externo, o torque que age sobre o centro de massa em relação ao referencial externo. Então, a nossa definição de torque, ou momento da força, começa como produto vetorial da posição onde essa força está sendo aplicada. Então, em relação a esse centro aqui, essa é a minha origem, eu tenho uma força aplicada no meu corpo nessa posição aqui, que é a força Fi. E o torque que essa força age em relação a esse centro vai ser o produto vetorial dessa posição aqui, Ri, pela força Fi. Então, perceba que o torque depende da origem, depende da escolha que eu faço do centro de rotação, certo? Tá, eu agora vou fazer a separação, vou mostrar que eu posso decompor esse torque num torque que age total sobre o sistema, num torque em relação ao centro de massa, e de um torque que é como se toda a massa do sistema estivesse no centro de massa, daí o torque em relação ao centro externo. Então, o que eu vou fazer é escrever Ri, que é a posição em relação ao centro externo, como a posição em relação ao centro de massa, Ri', mais a posição do centro de massa. E vou substituir aqui, certo? E as forças que agem no ponto I, aqui do meu sistema, eu vou decompor em forças externas e forças internas. Forças externas são aquelas devido a um campo de força externo, né, e forças internas é devido a todas as outras partículas do sistema. Tá, então agora eu abro isso, eu vou pegar esse primeiro termo, vou calcular o torque total, né, que é somar os torques que agem sobre todas as partículas do sistema, então o torque total é a soma dos torques que agem sobre todas as partículas. E agora eu vou pegar a posição em relação ao centro de massa e multiplicar com a força externa, vai dar esse primeiro termo aqui. Daí posição do centro de massa do sistema multiplicado pela força externa, dá esse segundo termo aqui. E vou pegar esses dois juntos, eu não vou abrir, vou continuar chamando de Ri, e vou multiplicar pela força interna do sistema. Por que eu não vou abrir? Porque esse termo aqui, multiplicado pelas forças internas, ele vai se anular, e é bem fácil ver isso nessa figura aqui. Ele vai se anular aos pares. Eu tenho uma partícula I no meu sistema, tenho uma partícula J, a ação e reação diz que eu vou ter uma força em I devido a J, e eu vou ter uma força em J devido a I, elas são iguais em sentidos contrários. E em relação a qualquer centro de rotação, quando eu calcular o produto Ri produto vetorial FIJ e somar com RJ produto vetorial FJ devido a I, esse termo é igual a menos esse, certo? É fácil você ver isso porque o produto vetorial de Ri com qualquer uma dessas forças vai dar essa distância D aqui, essa distância D é igual para os dois. Eu posso fazer também em termos da diferença, né? Uma outra forma de mostrar isso daqui é fazer em termos da diferença, já que essa força aqui, FJ devido a I, FJ devido a I é igual a menos FI devido a J, menos FI devido a J. Se eu substituo aqui, eu vou ter Ri menos RJ, FJ produto vetorial FI devido a J. Agora eu tenho Ri menos RJ, Ri menos RJ é exatamente esse vetor aqui, esse ΔR. Isso daqui é o ΔR. E quando eu faço produto vetorial com a força FI, eles estão na mesma direção, isso daqui dá zero. Então, esse termo aqui do torque se anula aos pares. Isso quer dizer que apenas forças externas são capazes de gerar torque sobre o meu sistema. Forças internas não geram torque. Esse é o primeiro resultado importante desse vídeo. Tá? Então, o torque total que está agindo sobre o meu corpo, eu vou ter uma componente em relação às coordenadas do centro de massa, que eu vou chamar torque interno. E uma outra componente é que esse pedaço aqui, posição do centro de massa produto vetorial, sai para fora da somatória. Eu vou somar sobre todas as forças externas que agem sobre todas as partículas do meu sistema, e isso vai dar a força total. Ou seja, isso é a posição do centro de massa produto vetorial com a força total que age no sistema. É como se toda a massa do meu sistema estivesse concentrada no centro de massa e eu tivesse uma única força total agindo nesse ponto. Certo? E esse seria o torque que age sobre o centro de massa. Então, perceba que eu consegui decompor o torque total num torque em relação ao centro de massa, mais um torque que age no centro de massa. Perceba que, se a força total for zero, então esse torque aqui vai ser zero. Isso quer dizer que o torque total que age no meu sistema, que é a soma desses dois termos, vai ser igual ao torque calculado em relação ao centro de massa. Esse também é outro resultado importante. Isso significa que quando a força total que age sobre o corpo for zero, ou seja, não tiver forças externas agindo sobre o corpo, não importa qual é o centro de rotação que eu use para calcular o torque. Todos os resultados vão dar o mesmo, todos os centros vão dar o mesmo valor de torque. Então, está aqui o torque separado em coordenadas internas e a posição do centro de massa. Certo? Esse é o torque que age sobre o centro de massa, esse é o torque nas coordenadas internas. E agora, tendo essa separação em mente, eu vou definir o momento angular. O que é o momento angular? Momento angular é definido como a posição da partícula, produto vetorial com o momento linear da partícula. Para que eu faço essa definição? Você há de concordar comigo que, se eu derivar no tempo essa expressão, quando eu derivo no tempo, a posição da partícula vira velocidade, então vai ficar a velocidade produto vetorial com o momento linear. Como o momento linear é massa vezes velocidade, então eu tenho velocidade produto vetorial com velocidade na mesma direção, isso zera. Então, esse termo aqui é nulo. Sobra só a derivada do segundo termo, que é a posição da partícula, produto vetorial com a força que age na partícula. E essa era a minha definição de torque. Ou seja, com essa definição de momento linear, eu tenho automaticamente uma espécie de segunda lei de Newton aqui, onde o efeito do torque vai ser a variação do momento linear da partícula. Esse é o efeito do torque sobre uma partícula. Eu consegui separar o torque em coordenadas internas e uma ação sobre o centro de massa. Consigo fazer isso também para o momento angular? Consigo, consigo. Então, o momento angular total que age sobre o meu sistema é a somatória dos momentos angulares de todas as partículas do meu sistema em relação a qualquer origem. Faço, de novo, aquela separação, onde eu escrevo a posição da partícula como a posição do centro de massa mais a posição em relação ao centro de massa e escrevo o momento linear da partícula como o momento linear da partícula em relação ao centro de massa mais uma velocidade aqui do centro de massa, que, na verdade, eu estou substituindo esse cara aqui, certo? Quando eu abro isso daqui em todos os termos, o momento angular total, eu terei um termo que tem coordenadas apenas em relação ao centro de massa, vou ter um termo só com as coordenadas do centro de massa e vou ter termos cruzados. Um termo com R e linha, um termo com VCM, um termo com R e CM, um termo com V e linha. Esse termo aqui eu consigo deixar o VCM em evidência e isso daqui é a definição da posição do centro de massa nas coordenadas do centro de massa, que a gente sabe que é zero. E aqui eu consigo fazer a mesma coisa, eu consigo pegar o RCM, colocar para fora da somatória e esse é o momento linear total do sistema, com a somatória, no referencial do centro de massa, que também é zero. Então, esses dois termos se anulam, eles não contribuem. Vai sobrar só um momento angular escrito nas coordenadas internas, mais um momento angular, como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa, se movendo em relação ao ponto externo. Você percebe aqui que eu consigo colocar o RCM para fora da somatória. Na verdade, nem preciso, porque eu só estou somando nas massas, isso daqui dá massa total, massa total vezes velocidade do centro de massa dá um momento linear total, como já vimos em vídeos anteriores. E isso daqui é o momento angular do centro de massa, como se toda a massa do sistema estivesse em um ponto. Essa é a posição do centro de massa e essa daqui é a velocidade do centro de massa. Certo? Esse é o momento angular do centro de massa. E aqui é o momento angular em relação ao centro de massa, considerando apenas coordenadas internas. E se você olhar bem as expressões do torque que a gente separou, você vai perceber que o torque nas coordenadas do centro de massa afeta apenas o momento angular interno e o torque que age sobre o centro de massa vai afetar apenas o momento angular do centro de massa. Então, eu consigo separar, eu consigo olhar coordenadas internas e coordenadas externas, efeitos internos e efeitos externos sobre o sistema. Ok? Está introduzido, no próximo vídeo, vou falar do... fazer a conexão com o momento angular e deduzir o teorema dos eixos paralelos.